Boa noite, meus amigos. Nós estamos hoje esperando a jornalista Thaís Oyama, uma grande jornalista. Você sabe que hoje eu estava me sentindo, estava me sentindo muito na República de Weimar, sabe? Você sabe que às vezes eu estou com muito medo de me sentindo na República de Weimar. Boa noite. Não sei se vocês conhecem essa música. Acho que tenho muito medo de estar vivendo na República de Weimar. Lúcio, você conhece a música? Olha, conhece essa música? É, me sinto bem nessa República de Weimar. É, Lili e Marlene. Vamos ver. Vamos ver se a Thaís entrou. Não, a Thaís ainda não entrou. Boa noite, Marcinha. Tudo bem? Vamos esperando a Thaís Oyama. É, Marlene Dietrich cantando Lili e Marlene. Lili e Marlene. Isso dá um medo, né? Dá um medo que a gente esteja repetindo a história. Estamos aguardando a Thaís. Ah, achei. Você achou um outro Instagram, hein? Está aterrorizante mesmo, né? Eu tive alguns problemas. Só que você está meio deitadinha, assim. Me obriga. Espera aí, vamos ajeitar isso aqui. Está quase, está quase. Está que nem o nosso astronauta, ministro, que gira, gira. Eu não sei. Estou deixando vocês tontos, né? Espera aí, mas agora... Não sei como faço isso. Pronto, 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 pronto. Espera, espera, espera. Agora vira a câmera. Ai, Deus do céu, como é? Pronto. E agora? Agora eu vou ficar assim, entrevistando você. Ai, professor, o que eu faço? Vira, vira, vira. Vai virando, vai virando. Cadê você? Isso é porque é jornalista nova, né? Não tem rodagem, né? Não, você sabe que eu não estou nas redes sociais. Eu sei, eu ia perguntar isso para você, se isso é proposital. Espera aí, espera aí. E agora? Bom, parece que você está no Japão. Eu estou aqui, você está aqui embaixo. Espera aí, você não consegue botar... Vira a esquerda. Vira a esquerda. Não, mais, mais. Vai virando. Mais. Mais uma. Pronto, pronto, pronto. Volta, volta. Volta, volta um pouco. Volta. Pronto. Ué, você está no celular? Sim. Põe ele de pé. Pronto? De pé. Pronto. Ah, então é simples, era só pôr de pé. Espera aí, só que agora eu não consigo colocar. O problema é que de pé, professor, eu não consigo colocar o... O microfone? É, exatamente, o microfone. Eu coloco uma caixinha de cada lado e um vão para colocar o microfone. Uma caixinha de cada lado. Ai, Deus. É uma caixinha de cada lado e um vão para colocar o microfone. Mas você está me ouvindo mal? Não, estou ouvindo muito bem. Só um instantinho. Vamos tentar outra coisa. Meu Deus do céu. Que coisa difícil, né? Acho que vou ter que ficar segurando. Não, você faz coisa muito mais difícil. Os programas que você enfrenta lá são muito mais difíceis. Agora deu? Mais ou menos. O professor está segurando aqui. Vamos tentar, sim? Tentar sem microfone? Não, tentar comigo segurando mesmo. Espera aí. Você vai se cansar demais. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Estou ouvindo bem, sim, mas não estou conseguindo. Não vai ter jeito. Que tal se a gente fizer assim mesmo? Olha, eu estou muito estranha, assim. É. Estão, assim, um pouco deitada. Será que os universitários não ajudam a gente? Você precisa colocar o microfone? Então vamos colocar o microfone. Vamos tentar ser o microfone? Está bom. Você está me ouvindo bem, não está? Estou ouvindo bem, sim. Está bom. Bom, desculpe. Obrigada pela paciência. Imagina. Thaís, antes de mais nada, muito obrigado. Você é uma jornalista muito, muito experiente. Você tem uma carreira brilhante dentro do jornalismo. E você se dispôs a ser entrevistado por um naif hoje, não é? Aliás, depois eu descobri que eu preciso comprar o seu livro, Arte de Entrevistar. Mas é o próximo que eu vou ler, então. Obrigada, mas no começo já demonstrou que você é um ótimo entrevistador, professor. Bom. Já viu o gabarito aí? Não precisa ler o livro, não. Eu vou dizer brevemente, depois eu vou pedir para você se apresentar, que você foi editora e redatora-chefe da Veja, com passagens pela TV Globo, pela Folha, pelo Estadão, Marie Claire, República. Você passou pela Jovem Punk, depois eu vou te perguntar, e hoje faz um programa com o Luiz Felipe Pondé, né? Linhas Paralelas, é isso? Eu sempre assisto e confundo o nome. Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas. Tá. Então, muito obrigado. Eu queria te perguntar o que eu pergunto para todo mundo. Qual é a tua... Como é que é a tua carreira? Como é que é o teu caminhar até onde você está hoje? Professor, primeiro eu agradeço muito o convite. Me chama de você, pelo amor de Deus. Tá bom. Eu agradeço muito o convite e é com muito prazer que eu venho conversar com você. Eu comecei a carreira louca para fazer uma coisa que eu fiz com muito prazer por muito tempo, que é a reportagem policial. Eu gostava muito do tema e primeiro eu comecei cobrindo outras coisas, mas minha meta era sempre, sempre foi, no começo da carreira, cobrir polícia. E daí essa foi uma coisa muito interessante que eu fiz na Folha de São Paulo e depois disso é que eu entrei na política. Então, o começo da carreira foi como reportagem de polícia e depois de eu entrar na política também não saí mais e acabei fazendo só isso. Então, em todos esses veículos que você citou, depois de um certo tempo, toda a minha trajetória foi dentro da cobertura política, inclusive em Brasília, né, cobrir o governo Fernando Henrique lá e o governo Collor também, o nada saudoso, o governo Collor também estava em Brasília, tive duas passagens por lá. Então, é basicamente isso, a única coisa fora da política que eu faço é esse programa que você mencionou com o Pondéu e Linhas Cruzadas, que eventualmente toca no assunto, cobre o assunto, mas trata de vários outros temas, né. Então, e tem também uma coisa que eu acho que você não mencionou, que é uma coluna que eu faço no UOL hoje. No UOL. Eu escrevo uma coluna diária no UOL também sobre política. Então, a minha trajetória é toda nesse campo. Você não deve ter sentido muitas saudades das reportagens policiais quando você foi para a política, né? Elas têm alguma afinidade. Elas têm muita afinidade, né? Têm muita afinidade, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você não tem rede social como uma forma de se proteger, de se preservar? Não, na verdade, eu não tenho rede social para preservar meu tempo, isso foi uma escolha que eu fiz lá no começo e daí depois passou a ser uma... eu mantivo essa escolha também por outros motivos, né? Eu acho que tem um debate aí nas redes que eu não preciso participar, não me agrada a ideia de participar dele e principalmente porque eu também não tenho esse tempo para usar, enfim, nas redes sociais. Não é uma coisa que me agradeça, que é verdade. E eu passo bem sem ela, sabe? E acho que não está me fazendo falta. Tá. Tá aí, você sabe que eu vou te confessar que eu não entendia o que você estava fazendo na Jovem Pan? A Jovem Pan, no meu tempo, que eu acordava, minha mãe me acordava, tinha aquela coisa, vambora, vambora, olha a hora e tal. Era uma rádio que tinha muito valor. Hoje virou o órgão oficial do governo. Eu não entendia o que você fazia lá. Ainda bem que você saiu daquele 3 em 1. Você demorou para sair? O que foi com aquele negócio do Constantino? Eu vi outro dia ele grosseiro, chamando você de... você tinha que estudar. Era sempre uma coisa conflituosa, não era? Tá, que eu me lembro dessa música. Eu ia para a escola, meu pai me levava para a escola e eu ouvia exatamente essa música. Tinha um grande... uma lembrança afetiva aí da Jovem Pan. E foi bom trabalhar lá por algum tempo. Eu acho que... Bom, primeiro porque eu não tinha experiência nenhuma em rádio, né? É uma mídia que eu desconhecia e que eu descobri que é incrível. Ela sobreviveu a esse terremoto aí da internet, né? Como mídia. O rádio era uma coisa... O repórter de rádio, por exemplo, em Brasília, era o que a gente chamava de o cocô do cavalo do bandido, né? Nunca teve grande prestígio, assim. Era primeiro o repórter de TV, que era o mais prestigiado em termos de ranking no jornalismo. E o repórter de rádio era lá o vira-lata. E o que eu achei muito surpreendente foi que, com o advento da internet, o rádio que poderia ter desaparecido, poderia ter sido engolido, ou poderia ter tido prejuízos, como tiveram outros veículos, outras mídias, pelo contrário, ele acabou sobrevivendo muito bem e ganhando muito valor, né? As pessoas ouvem mais rádio hoje do que jamais ouviram. E, por esse motivo, foi muito interessante trabalhar na Jovem Pan. A penetração que a rádio tinha e tem é uma coisa incrível. Agora, de verdade, de fato, depois de um certo tempo, aquele tipo de programa não fazia mais sentido, né? Eu acho que eles fizeram essa opção por um debate polarizado e um programa que instiga essa polarização. Mais do que o debate, ele instiga a polarização. E daí a coisa acaba sendo... Enfim, não é um debate político, é mais uma rinha de galos, às vezes, né? Então, eu achei que não fazia mais sentido ficar lá. Mas foi uma experiência muito boa, porque, como eu falei, a mídia é surpreendente. Eu vou falar depois das repercussões que eu vi, mas você foi muito corajosa quando você escreveu o livro Tormenta, não foi? Sobre o governo Bolsonaro. Você pensou uma vez, duas, você falou... Você ponderou riscos e ataques que você sofreria quando você começou a escrever o livro? Na verdade, não, tá? Que não fiz isso, não fiz essa ponderação. Mas eu posso te dizer que... Talvez o fato de eu não estar nas redes sociais também tenha me protegido de alguma coisa. Porque, para mim, me chegou muito pouca coisa, né? Na verdade, teve aquela declaração do próprio presidente sobre eu voltar para o Japão. Eu nunca devia... É, o que faz a japonesa no Brasil. O que faz essa japonesa no Brasil. É, foi isso mesmo. O que acabou sendo bom para o livro, né? Foi uma publicidade interessante que ele acabou fazendo. Mas, tirando isso, eu não recebi grandes ataques e não tive essa reação, sabe? Ou talvez tenha havido, mas eu não tive contato com elas. Essa é outra vantagem. A gente não está nas redes, talvez. Mas você viu o general Augusto Heleno chamando você de jornalista medíocre, o astrólogo Olavo de Carvalho dizendo que você é fofoqueira. Essas coisas chegaram a você, claro. Sim, essas coisas chegaram. Você deu muita risada com isso? Como é que você se sentiu? O Olavo de Carvalho é muito divertido, né? Ele falou que você está sendo delicado. Ele recomendou que eu fosse frequentar um determinado lugar, inclusive. Mas eu acho, no fim, o Olavo de Carvalho bastante divertido, sabe? E também o general Heleno contribuiu com a publicidade do livro. Esse tipo de coisa, de fato, mais ajudou do que atrapalhou. Não foi uma coisa que me atingiu, que me desestimulou. Pelo contrário, eu acho que... Bom, no fim, o livro ganhou publicidade e isso não foi de forma nenhuma negativa. Até porque ele não teve nenhum desmentido, né? Foi uma preocupação muito grande da editora. Você falou de riscos e tal. A editora, que é companhia das letras, ela faz isso, é uma praxe, não foi só com o livro que eu escrevi, mas para você publicar um livro lá, você passa por um pente finíssimo, assim, da consultoria jurídica. Então, cada palavra que você imprime, ela foi questionada, ela foi analisada por esse corpo jurídico e daí eles te colocam contra a parede. Você pode provar isso, você pode provar aquilo, mas isso aqui, de onde que veio? Então, é um serviço bastante rigoroso e que evita... Bom, a ideia, evidentemente, é evitar processos, evitar prejuízos para a editora e para proteger o autor. Então, muito graças a isso também, eu não tive nenhum processo, nenhum desmentido oficial. Eles falaram que era tudo mentira, mas ninguém foi à justiça desmentir nada. Esse fogo amigo é bom para ver se você tem algum buraco no texto, que está esgaçado. Já tinha acontecido aqueles incidentes com a Patrícia Campos Mello, com a Miriam Leitão, com a Vera Magalhães, já estava acontecendo isso quando você lançou o livro? É, ele nunca deixou de atacar. Não me lembro se os ataques... Eu acho que a Patrícia Campos Mello já tinha sido criticada publicamente por ele. Foi o episódio das redes sociais, dos robôs. Isso já tinha acontecido, sim. Mas ele nunca parou, né? Está aqui essa... Agora, eu discordo um pouco, na verdade. Eu não sei se essa avaliação de que ele ataca mulheres preferencialmente faz muito sentido, sabe? Ele ataca jornalistas de forma indiscriminada, eu acho. Não sei se existe uma... Não consigo identificar essa preferência dele por mulheres. Mas, até porque no jornalismo existem mais mulheres do que homens hoje. Mas eu acho que ele não faz muito essa diferença, não. Ele ataca jornalistas de forma geral, como categoria mesmo. E é muito curioso, porque ele gostava muito de jornalistas quando ele era deputado. Procurava muito a imprensa e gostava de, enfim, colocar lá as notas sobre o trabalho dele dentro do Congresso. Era um trabalho, na verdade, muito direcionado, né? A categoria dos policiais, policiais militares, etc. E ele vivia ligando para as redações e tentando emplacar alguma coisa. Então, ele já gostou muito de jornalistas. Ele passou a não gostar agora que ele virou presidente. O Rodrigo Maia, de uma maneira meio confessional, meio brincalhona, falou que ele era algo além de misógino, recentemente, né? Porque ele não gostava de mulher de jeito nenhum. Você fala no seu livro o começo dessa história de Bolsonaro. Taís, como é que foi o início da candidatura dele? Foi daquele jeito que o pessoal brinca? Ele estava de short, sandália havaiana, camiseta furada, assistindo Faustão. E alguém falou assim, por que você não é presidente da República? Foi assim que começa? Não é, né? Como é que foi o início desse drama? Então, o que amigos relataram, Taque, foi que em 2015, ele já estava lá pelo seu sétimo mandato, se não me engano, depois de 30 anos de Câmara, ele estava simplesmente cansado, já tinha, inclusive, feito o pé de meia dele, né? Feito o pé de meia dos filhos e tudo. E ele estava, na verdade, enfadado com a atividade de congressista. E ele resolveu se candidatar a presidente por uma questão, enfim, por um cansaço, na verdade, da atividade que ele exercia, que era de parlamentar. E isso foi em 2015, mas eu tenho certeza de que ele nunca pensou em ganhar, pelo menos no começo. Ele dizia para os amigos que ele, tendo 10% dos votos, já estaria de bom tamanho. Na verdade, eu entendo que ele queria deixar um legado lá para os filhos dele e continuarem a fazer o que eles vêm fazendo até hoje, né? Que é, na verdade, trabalhar pouco e tirar bastante vantagem do cargo. Então, ele, inicialmente, não tinha essa pretensão de ganhar. 10% era a meta dele. Foi isso que ele disse para o que era, então, o principal amigo dele, que era o Alberto Fraga, também deputado com ele, e com quem agora ele rompeu. Então, ele queria isso, queria se livrar do congresso e queria deixar uma marca lá. Só que a coisa foi ganhando corpo, né? Ele chegou num momento em que as circunstâncias souberam acolher o nome dele e as propostas dele. Teve esse algo enigmático encontro, né? Entre o Bolsonaro e as 53 milhões de pessoas que votaram nele. E isso aconteceu. Mas a arrancada dessa candidatura se deu, de fato, nas redes sociais. E depois foi que transbordou para a realidade. Quando eu fui fazer uma matéria sobre ele em 2017 para Veja, eu fui fazer porque alguém me disse que esse deputado, Bolsonaro, que nenhum jornalista fazia questão de entrevistar, estava percorrendo o Brasil e estava fazendo um tremendo sucesso e juntando multidões. E daí, eu liguei para ele, perguntei se eu poderia acompanhá-lo numa dessas viagens e acompanhei ele para o Nordeste. E daí, o que eu vi foi, de fato, um fenômeno lá nascendo. Mas, eu quero dizer com isso que isso já era o transbordamento do Bolsonaro que nasceu nas redes sociais para a realidade. Tanto que, quando eu vi ele ser recebido no aeroporto de Campina Grande, onde a gente desceu, tinha aquela ovação, aquela gente toda gritando essa palavra que eu não entendia. Era muita gente gritando. E daí, perguntei para alguém o que vocês estão gritando. Aí, ele falou, mito. Isso é a primeira palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Nunca tinha ouvido. Mas, a internet já estava lotada dela. Ela já estava circulando na internet. Aí, eu via, por exemplo, gente jogando um óculos para ele, um óculos escuro. Eu via um monte de gente que começou a jogar óculos e ele colocava os óculos. Toda vez que ele colocava os óculos, as pessoas abordiam. Era aquela ovação. Eu não entendia que raio de óculos era aquele. Por quê? Por quê? Porque na internet, a gente já via essa imagem do Bolsonaro que mitava. Já tinha virado um verbo mito. Toda vez que ele mitava, ele colocava aqueles tais óculos pixados. Ou seja, aparecia essa imagem dele com os óculos pixados. Então, esse Bolsonaro, ele nasceu na internet e depois foi que ele se materializou na vida real. A candidatura dele nasceu na internet. Então, Márcia, não, a Thais disse que não é medo de reação popular. É porque ela não tem tempo a perder com rede social e acho que te protegeu, sim, porque a maior parte desses bolsominions aí adora atacar em rede social. Quer dizer, eu me lembro do tempo do meu pai me contando que tinha aqueles candidatos mandrake lá que o povo votava porque era engraçado. Tinha um tal de cacareco. Não sei se você lembra disso, que era um renoceronte. Quer dizer, ele achava que ele era um cacareco no início. Uma coisa folclórica. Quem é que botou dinheiro nisso? Quando é que o grande capital achou que esse cara vale botar a grana nele? Na verdade, isso é uma coisa que a gente pode comprovar pelas declarações que todo candidato é obrigado a fazer junto à justiça eleitoral. A campanha dele foi uma campanha muito barata. Eu não me lembro a cifra agora, mas foi algo como 3 milhões de reais, se não me engano. É uma coisa muito barata. Lembrando que a campanha da Dilma passou dos 100 milhões, por exemplo. Então, nesse sentido, foi uma coisa, de fato, novamente alavancada pelas redes. Ele viajava, eu tenho relatos disso, ouvi muita gente que participou da campanha, ele viajava e dormia na van, por exemplo, com os assessores dormindo na van para não pagar hotel, porque além de várias coisas, o Bolsonaro é bastante pão duro. de fato, ele economizava tostões, porque ele não tinha dinheiro para fazer a campanha. Isso é uma coisa que ele usa em favor dele e é uma coisa que a gente tem que admitir. De fato, a campanha dele foi uma campanha barata, foi uma campanha de tostões e ele contou esses tostões e, na verdade, ele controlava e limitava até os gastos com o café da manhã, por exemplo. As pessoas contam isso. Tem uma passagem que esse motorista me contou que eu achei muito engraçado. No café da manhã, então, viajando, tinha aquele assessor de imprensa, motorista, não sei o quê, todo mundo tomando café juntos. Daí um falava, ah, eu quero pão com manteiga, outro, ah, eu pão com queijo e outro pão com presunto. Então, o Bolsonaro vai com pão assim, pão com queijo, pão com presunto. Não, todo mundo vai comer pão e não precisa de manteiga, não. É só molhar o pão assim dentro do leite, tá bom. E ele fazia isso, ele fazia esse tipo de controle. Então, de fato, foi uma campanha bem pobre, bem barata. Mas, tem uma hora que ele recebe o apoio do grande capital, não é? Dos bancos, de agronegócio. Quando é que esses caras começam a botar a grana no cavalinho azarado, que parecia ser azarado, já no fim da campanha que a grana começa a entrar para ele? Tá, que eu não tenho essa informação. De novo, eu não tenho essa informação. E, se houve dinheiro, isso não veio a público, né? De fato, o capital emprestou alegremente, entusiasticamente, o seu apoio ao Jair Bolsonaro. Ele já se arrependeu, como a gente vê. Mas, eu não tenho informação de que, além do apoio moral, eles tenham também colocado dinheiro lá. Pelo menos na fase da campanha. E pelo que o próprio declarou ao TSE, né? Esse registro não existe. Mas, Thais, você acha mesmo que a elite econômica brasileira, os bancos, eu posso até citar os bancos, agronegócio, eles já desembarcaram desse bonde? Eu acho, pelas conversas que eu tenho tido, eu acho que sim, já desembarcaram há bastante tempo e muitos, inclusive, já estão na canoa do Lula, né? A essa altura do campeonato. Mas, ninguém perdeu as esperanças ainda de que haja uma outra solução. a esperança da terceira via ainda é uma coisa que eu ouço bastante no meio do PIB, pelo menos aqui de São Paulo. E eles têm já esses nomes, né? Rodrigo Pacheco, por exemplo, é um nome citado cada vez mais. O próprio Dória que é quem vai levar essas prévias não tem muito jeito do Eduardo Leite, por exemplo, acabar levando. O nome vai ser o Dória do PSDB, muitíssimo provável que isso aconteça. Então, eu tenho ouvido esses nomes. O Mandetta esteve lá naquele momento, mas, ultimamente, eu não ouço mais ninguém citar. Agora, eu acho que o Capital está vendo o que todos nós estamos vendo, que não tem como ele terminar esse mandato. traz na verdade essa terceira via não é um novo representante neoliberal mais limpinho que o Bolsonaro, que fala mais do que 500 palavras, que é mais civilizado, quer dizer, é tudo que gostariam que o Bolsonaro fosse. Ele não é, então vamos botar um cara educadinho, um cara melhor. É essa a terceira via? Eu acho que o que eles buscam nessa terceira via, que é uma coisa muito modesta, um presidente que traga a estabilidade, que é o que Oi, você congelou. O que é previsibilidade? Opa. Não, tá bom. Voltou? Voltou. Que é tudo o que o Bolsonaro não consegue trazer, estabilidade e previsibilidade. Eu acho que as pessoas estão com uma expectativa bastante baixa agora em relação ao próximo presidente. Basta que ele seja são e que ele seja previsível. Tá. Há muito tempo eu não ouvia falar do Kassab. De repente eu vou em algumas reuniões e parece que o Kassab virou a rainha do tabuleiro de xadrez. Quer dizer, tudo está passando por ele, ele é importante, o Alckmin... O que é esse? É PSD, né? O Kassab. Por que ele, de repente, começou a aparecer e ficar bonito na foto? Tá, que o Kassab é uma entidade na política. Primeiro porque ele tem grande habilidade, ele fala com todo mundo e ele tem uma visão muito pragmática dos pares dele de como a política funciona. Tem uma certa frieza lá e ele é muito ouvido tanto da parte dos jornalistas quanto por parte dos políticos, porque para onde ele vai é que tem coisa boa, mais ou menos isso. Então, ele está apostando agora, fazendo essa grande aposta no Rodrigo Pacheco e o que ele tem de... a ideia de política que ele tem é uma coisa muito... muito prática, na verdade, por exemplo. Ele tem grandes palanques em todos os estados, então, isso vai influenciar bastante a eleição presidencial, inclusive. Ele está a ponto de fazer governadores, candidatos a governador em estados muito importantes. Ele pode fazer, por exemplo, o governador de São Paulo, agora que o Alckmin também está com o pé na canoa dele. Então, a ideia dele é fazer candidatos fortes em São Paulo, no Rio, Minas Gerais. Isso significa palanques muito importantes, por isso que isso tem um reflexo de peso na eleição presidencial. Fora que ele tem uma bancada grande, ele é presidente de um partido, ele é um cacique influente e ele rivaliza, na verdade, com o Centrão, porque, de um lado, está o Kassab, e para onde for o Kassab, muita coisa pode ir atrás. E, do outro lado, como rival, tem o Centrão, que tem um peso, inclusive, maior hoje. O Centrão tem algo como 220 deputados na Câmara e pode, por exemplo, definir o impeachment, um processo eventual de impeachment se ele acontecer. O Kassab, então, virou uma espécie de golberi, uma iminência parda por trás de todo mundo agora. Você falou do Centrão, tem muita gente que não sabe o que é. O que é o Centrão? Eu ouvi outro dia você falar, acho que você falou, que o Centrão não se compra, se aluga. O que o Centrão significa? Quem são os Centrão para as pessoas que, às vezes, não acompanham a política? o Centrão é um bloco de partidos, não existe o Centrão, é um bloco de partidos formado pelo PL, pelo Republicanos, pelo PP, o PP é o partido do Arthur Lira, o presidente da Câmara e é dentro do bloco do Centrão o mais importante. E o Centrão é o bloco que apoia o governo, aliás, o Centrão apoia qualquer governo, isso é histórico, isso, por exemplo, ele apoiou os governos Temer, o governo Dilma, o governo Lula e ele traiu todos os governos da última hora. Então, o Centrão é esse bloco que sustenta a governabilidade e que trabalha na base da remuneração e por remuneração a gente está aqui falando de emendas, liberação de emendas, nomeação, cargos, e outra dinâmica que é a dinâmica de fazer amigos e fazer gentilezas para depois ter retribuições. E eles operam muito no governo federal, quer dizer, usando a vitrine federal para poder alavancar seus candidatos nas suas bases e muitas delas estão no Nordeste. Então, o Piauí, por exemplo, que é o reduto à base eleitoral do Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, tem no Ciro Nogueira o seu político mais importante. Por quê? Porque ele é presidente de um partido que é a sustentação do Centrão, que, por sua vez, é a sustentação parlamentar do governo. Então, o Centrão é, entre todos os apoios que o Bolsonaro tem hoje, o mais importante. Dele, pode sair, por exemplo, como a gente falou, o impeachment. São 220 deputados. Esses 220 deputados, evidentemente, não caminham como um bloco, mas eles têm uma unidade e essa unidade se dá por essa visão pragmática, digamos assim, da política. A gente sabe que o Arthur Lira está sentado em cima de mais de 100, 120 pedidos de impeachment. E ontem ele fez um discurso pífio, aquele discurso das instituições, aquele discurso ensaboado. Aí, hoje, no Instagram, você não tem, mas tinha grandes eleições para saber se ele é covarde ou conivente. É óbvio, eu não vou perguntar isso para você porque seria deselegante. Mas qual é o ganho dele? O que ele está ganhando nessa história? Pois é, mas eu diria, se você me perguntasse, eu diria que nenhuma das duas. Ele não está sendo nem covarde nem conivente. Ele está sendo oportunista, ele está sendo pragmático. Porque eu inverto a sua pergunta, que não é uma questão de o que ele tem a ganhar com essa história. O que ele teria, ele não perde nada ficando no governo, na verdade. e ele perderia bastante se ele saísse do governo. Então, hoje, ele é presidente da Câmara, é um cargo importante, é o terceiro na linha sucessória e ele está lá sentado em cima de 11 bilhões de reais da tal da emenda do relator, que é um poder que nunca nunca teve um presidente da Câmara. São 11 bilhões de reais que podem ser distribuídos de acordo com a vontade dele. isso é um poder tremendo e que pode fazer, do ponto de vista individual, por exemplo, ele eleger uma porção de aliados no estado dele, por exemplo, que é a Lagoas, onde ele rivaliza com o Renan Calheiros. Ele pode, por exemplo, fazer o governador lá no estado de Lagoas, porque, por alguns motivos, lá o candidato do Renan está enfraquecido, então, isso abre uma porta para ele. ele pode fazer uma bancada dele, ele pode fazer aliados, estando no governo, ele pode se fortalecer por meio desses expedientes, estando no governo. E não tem nada melhor para o político estar aqui no véspera de ano de eleição do que estar com o governo, porque isso significa dinheiro, significa a possibilidade de uso da máquina, ele está próximo do governo. e o Ciro Nogueira, que, então, é presidente do PP, e aí, esse sim, está literalmente dentro do governo, ocupando a Casa Civil, que é o ministério mais importante, ele também só tem a ganhar estando dentro do governo e só tem a perder estando fora do governo. Então, basicamente, o Centrão, aí, falando do Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que é o partido mais importante do Centrão, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e é líder do Centrão, eles não têm nada a ganhar saindo do governo, pelo contrário, eles têm muito a ganhar ficando no governo. E ganhos individuais, não estamos aqui falando, evidentemente, de preocupação com o país, porque essa não é exatamente a ótica pela qual o Centrão olha o mundo. ele é o terceiro na linha de sucessão, mas ele não pode virar presidente, ele tem um processo, não é? Ele não pode assumir, não é assim? Eu não sei se ele não pode assumir, tá? Eu acho que, na verdade, ele não poderia assumir se ele fosse réu, mas as coisas estão caindo no STF, ele já se livrou de bons processos aí. eu não sei qual é a condição dele, porque ele tinha uma grande coleção de inquéritos, de processos, e alguns deles caíram ultimamente, muito graças, inclusive, ao ministro Gilmar Mendes. Então, eu não sei qual é a atual situação dele, mas, de fato, se ele for réu, ele não poderia ocupar a cadeira. Bom, você é uma jornalista política experientíssima, você convive com todo esse povo. Eu queria te perguntar uma coisa. No passado, os políticos ainda se preocupavam com como é que eu vou passar para a história, o que vão escrever de mim no livro da história, quer dizer, o Getúlio, sai da vida para entrar na história, etc. Políticos ainda se preocupavam com o que os meus netos vão ler na história, etc. É verdade, ou pelo menos a impressão minha, nenhum desses políticos tem o menor pejo de passar para a história, para o livro de história, como entreguista, como cara que apoiou o golpe, etc. Algum deles teve alguma preocupação? Você ouviu algum político ter uma preocupação de que a história vai escrever meu nome em algum lugar, etc. Eles têm essa preocupação? Pois é, como eu disse, eu acho que o pragmatismo é mais forte do que o patriotismo ou a preocupação com a biografia. Eu não vejo isso com muita frequência, não, em Brasília, e quando isso acontece, não é necessariamente uma preocupação genuína, por exemplo, o que o discurso do Arthur Lira agora é o discurso do pacificador, ele não dizia que ele não aceita o impeachment do Bolsonaro porque aceitando o impeachment do Bolsonaro ele não ganharia nada com isso, pelo contrário, ele perderia poder. Ele diz que ele não aceita o impeachment do Bolsonaro, que ele não aceitará, primeiro por questões técnicas que sempre são possíveis de encontrar e depois porque ele está atuando como pacificador, ele está segurando a onda, ele está impedindo que coisa pior venha a acontecer. Então, é sempre um discurso nessa linha, eles são o sustentáculo e não os coniventes, na verdade. Eu saí do consultório, mas fui dar uma lida no que aconteceu hoje para conversar com você, quer dizer, nós estamos, depois do, da fanfaronada de 7 de setembro, pior momento da economia, o dólar subiu 2%, a bolsa despencou, as empresas perderam valor de mercado, nós estamos com pressão inflacionária, seca, energia elétrica, seca na agricultura, apagão, desemprego recorde, dá para piorar esse cenário? Está aqui, olha só que coisa interessante, acho que isso só acontece no Brasil, você vira as costas, você fica sem olhar o noticiário algumas horas e a situação já mudou, por exemplo, essa situação que você descreveu já mudou um pouco, você talvez não tenha visto ainda, mas a bolsa já subiu, o dólar já caiu, sabe por quê? Porque o Bolsonaro recuou para a surpresa de todo mundo, recuou de tudo que ele disse e disse que, na verdade, o que ele falou sobre o Moraes era uma coisa de momento, era uma exacerbação de momento e isso tudo é muito curioso, ele de fato é um homem que você não pode confiar esse movimento pendular que ele faz o tempo todo, de novo, se apresenta agora. Eu fico pensando como é o nome do caminhoneiro lá, o Zé Trovão, o que ele deve estar pensando sobre esse... Eu vi ele falando agora há pouco, o Zé Trovão, mas eu achei... Já se manifestou? Já, já. O que ele achou do retorno do Bolsonaro? Ele disse que é contra o STF, contra a corrupção, pela ordem, mas nem a favor, nem contra o Bolsonaro. Ah! Que simpático, não é? Pois é, mas ele deve estar sentindo bastante traídos, não é? É. Agora, essa história do Declaração à Nação, o que eu ouvi é que quem escreveu o texto foi o Michel Temer, que produziu o texto, tanto que o texto não tem erro de português, tem um vocabulário até rico, tem um bom conteúdo. Você ouviu isso, que foi o Temer que redigiu o texto do Bolsonaro? Eu ouvi isso, sim, e eu li um trecho que me chamou especialmente a atenção, porque parecia aquelas crianças de castigo, quando a professora manda você escrever na lousa, né? Eu não vou fazer mais isso, eu prometo que serei um bom menino. Tem um trecho que lembra exatamente esse tipo de situação, que é quando ele fala assim, uma pessoa não pode esticar a corda, né? e prejudicar a economia. Eu acho que o Temer falou para ele isso e ele ou escreveu isso ou fez ele escrever cem vezes, não tinha esse castigo para o senhor me mandar escrever cem vezes. Não posso esticar a corda e prejudicar as outras pessoas e a economia. Parece que foi isso que aconteceu. É quase um catecismo, né? Eu vi que ele ficou quatro horas com o Temer, talvez, quatro horas conversando. Eu botei um pouquinho antes de você entrar aquela música da Lili Marlene com a Marlene Dietrich cantando, porque eu já perguntei isso para o Flávio Dino, perguntei para outras pessoas. Você às vezes se sente na República de Weimar que daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa? Você já teve essa sensação? A gente tem todo dia essa sensação nesse governo. Essa semana foi assim, a semana passada foi assim, a semana que vem será assim também. Eu acho que essa situação só vai terminar mesmo quando em 2023, na verdade, porque é para os jornalistas também uma... É difícil falar isso, mas eu fico sempre pensando como vivem os nossos colegas em países estáveis, né? Nos países nórdicos, por exemplo, deve ser terrivelmente enfadonho em vocês serem jornalistas, porque a gente aqui tem três manchetes por dia, uma crise por semana, matéria-prima abundante. Eu acho que... Bom, na verdade, eu não vejo a hora de começar a sentir saudade disso, porque é de fato uma carga que eu acho que não existe em nenhum país em América Latina hoje. A semana passada eu estive com um colega seu, jornalista, já veterano. São três gregos que a gente se encontra, um jornalista bastante conhecido de veterano, um advogado também. E aí a gente começou a perguntar assim, bom, mas e se vier o golpe? O que você vai fazer? Aí a gente resolveu que é velho demais para entrar na luta armada. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, só de pensar nisso já é dramático. Só de pensar nisso não é para dar risada, não é viver todo dia com essa espada de Damóclis na cabeça? Mas eu não acredito em golpe não, sabe? Porque ele vai ter que dar um golpe do eu sozinho. Você sabe o que é preciso para dar um golpe. ele não reúne as condições, ele não tem o apoio do exército, ele não tem o apoio da classe média, ele não tem apoio nem da classe política, apoio significativo, apoio suficiente para isso. Então, eu acho que as condições são muito desfavoráveis para ele. E ele, apesar de todas as limitações, ele deve enxergar isso. Então, eu acho que seria um movimento fadado ao fracasso e ele sabe disso. eu acho que isso não acontece. O que eu acho que vai acontecer é que isso vai cronificar esses arroubos, essas bravatas, essas ameaças que até agora nunca se concretizaram. O que a gente tem é bravata, é espuma, é ameaça e é blefe. Até agora, tudo o que aconteceu foi isso. E eu acho que isso só vai de novo se resolver em 2023. eu entrevistei o governador Flávio Dino semana passada e perguntei para ele se ele temia o 7 de setembro de 2021 e ele falou não, eu temo o 7 de setembro de 2022 porque estará às vésperas de eleição. Aí eu temo alguma coisa. Qual o balanço que você fez desse 7 de setembro? claro que já mudou, mas qual o balanço que você fez com essa patacoada na Paulista, em Brasília? O que você escreveu? Você estava escrevendo na UOL quando eu te interrompi, infelizmente. Qual foi o balanço que você fez? Eu vejo lá esse 7 de setembro como uma tentativa frustrada de ele dar uma última grande cartada. Só que não funcionou. Ele imaginava que o 7 de setembro fosse ter um impacto muito maior. Ele imaginava que esse movimento dos caminhoneiros fosse coincidir com as manifestações de rua, que isso fosse de alguma forma impactar principalmente o STF. E ele claramente tinha essa ilusão de que no dia seguinte ele poderia, como ele disse, mostrar a foto para os ministros do STF e que eles recuariam amedrontados. Isso é uma coisa que tinha me sido dita por um ministro muito próximo dele, que seria essa a intenção. E ele, de fato, chegou a dizer que convocaria o Conselho de Segurança naquele discurso que ele fez em Brasília. O Conselho de Segurança, como você sabe, é uma coisa bastante séria que só é convocada em momentos bastante graves e que antecedem, por exemplo, a decretação do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Então, eu tenho para mim que ele tinha essa ilusão de que, de fato, a coisa fosse ser tão grande, tão vultosa, que ele pudesse chegar lá com bala suficiente para forçar um recuo do STF e, eventualmente, uma cabeça para ele poder mostrar para os apoiadores, na cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas, como a gente viu, como a gente viu, as coisas não saíram bem assim e daí não houve esse grande susto, não houve, principalmente em Brasília, a quantidade de gente que ele esperava e ele chegou a anunciar dois milhões de pessoas na Paulista que viraram duzentos mil no máximo, segundo a polícia de São Paulo. Então, tudo isso frustrou os planos dele a ponto dele recuar. Quer dizer, o Conselho de Segurança no próprio dia 7 acabou virando o Conselho de Governo, que é uma outra coisa completamente diferente. E aliados dele chegaram a dizer que, na verdade, eles tinham se confundido, que ele queria falar com o Conselho de Governo, não é verdade. Ele queria convocar o Conselho de Segurança como uma forma, talvez, de anteceder a decretação de algum estado de exceção. Mas, como ele viu o tamanho da coisa e não permitia, aí ele fez esse downgrade e virou o Conselho de Governo que, como o nome diz, é composto só por gente de governo, ministros de Estado e o advogado geral da União. Então, eu acho que passou do tudo ou nada e ficou muito perto, muito mais perto do nada do que do tudo. Do nada. Você acha que o pronunciamento do presidente do STF, o Luiz Fux, foi uma reação dura, foi uma reação que sinalizou um limite para ele? Pois é, ele fez isso, mas ele também acabou jogando a responsabilidade no colo do Congresso. O STF também teria meios para colocar limites práticos lá, ou, pelo menos, o TSS tem uma questão da inelegibilidade que está sendo discutida com bastante, cada vez mais, nos círculos de Brasília, e, em vez de aventar possibilidades como essas, ele pegou e colocou a responsabilidade toda no Congresso. Deixou bem claro que a situação teria que passar, a solução eventual teria que passar pelo Congresso. Ou seja, de novo, tocou a bola para o Artulira, que é, ao fim, ao cabo, lá, quem tem o poder de apertar o tal do botão amarelo, como ele chama. Eu acho que foi um pronunciamento mais incisivo, evidentemente, do que o do Arthur Lira, que foi zero incisivo, mas é de um poder que fala não é comigo. A gente estava falando do Alckmin, do Dória, o PSDB anunciou ontem, 8 de setembro, depois de dois anos e oito meses que vai passar a proposição. É um recorde de cumplicidade, parece tartaruga manca andando depois. Por que demorou tanto? Por que a vergonha do PSDB demorou tanto para cair? O que aconteceu? Pois é, eu acho que o PSDB mais uma vez perdeu o bonde da história. As pessoas dizem que o PSDB é um partido que só sabe conjugar os verbos no gerúndio. Ele está sempre no gerúndio, está sempre fazendo alguma coisa agora mesmo. Então, eu achei bem patética a declaração de que eles iriam começar a estudar a convocação de um comitê para estudar a possibilidade de discutir o impeachment. Então, não é um tipo de partido que a gente possa escolher para liderar uma situação como essa, para tomar a frente. É uma pena, porque é um partido que pelos quadros ele poderia tomar essa posição, mas diante da disposição demonstrada, eu realmente acho lamentável. Enfim, dali não vai sair nada. Essa é a minha posição. Eu vi uma matéria sua, eu estava vendo a candidatura do Lula, está crescendo no Nordeste, etc., você falou assim, acho que foi na UOL, você falou assim, que o Bolsonaro está entrando com as quatro patas no Nordeste. Eu queria saber se isso foi ato falho, você falou as quatro patas no Nordeste. Foi ato falho, isso que você fez? É, acho que o Nordeste pode ter sido ato falho, mas o Nordeste eu acho que vai ser o grande palco lá da disputa, é um colegiado importante e o Bolsonaro vai jogar todas as fichas nele. O Bolsa Família Vitaminado ou o Auxílio Brasil que ainda não existe, mas que é a grande aposta dele, é na verdade a esperança que ele tem agora para sair desses 20 e poucos por cento, 23, 24 por cento. A data folha fala em 24 por cento. porque é o único lugar em que as coisas podem mudar para ele. Então, é o segundo, o terceiro colégio, o terceiro maior colégio eleitoral ou o segundo maior colégio eleitoral e daí o Lula domina ele, 54 por cento dos eleitores do Nordeste são Lula hoje, segundo o data folha. Então, é um reduto em que o Bolsonaro vai tentar entrar com as quatro patas e vai tentar entrar municiado com esse projeto de transferência de renda. Então, isso é vital para ele agora, mas também isso está muito difícil nesse momento. Com esse rompimento que ele tentou fazer e agora recua, do qual ele recua agora com o STF, pode prejudicar inclusive isso, porque a solução de conseguir colocar de pé esse auxílio emergencial via o STF era uma coisa que estava caminhando e agora certamente vai andar para trás, a não ser que esse recuo dele promova alguma espécie de boa vontade de novo do Fux, que é quem estava lidando com isso. A sua ida para a TV Cultura foi em janeiro desse ano. A sua ida para a TV Cultura foi mais um craque. Você é um craque para a TV Cultura. Eu me lembro do tempo que a TV Cultura era, não vou lembrar do político, era um picolé de chuchu, não tinha nada de gostoso para ver lá na TV Cultura. Hoje a TV Cultura, dos jornais aos programas, bom, na minha casa é o que eu, está parado na TV Cultura. Então, acho que foi uma, foi sensacional para quem gosta da TV Cultura. Você faz o Linhas Cruzadas. O esquema, eu vejo, você, às vezes, tem uma coisa meio anfíbia. Você entrevista o Pondé, mas, ao mesmo tempo, você fala, você opina. Como é que é essa dinâmica? Você não é só a jornalista, você também é a cronista. Como é que se divide essa dinâmica lá no programa? Então, é uma coisa que é um work in progress, porque a gente começou esse programa meio sem saber o que ele seria e ele está agora tomando forma e ele muda a cada tema, porque eu, na verdade, me coloco mais quando eu entendo do assunto. Já o Pondé entende de todos os assuntos. Então, eu tenho uma participação maior quando, por exemplo, o último programa que a gente fez foi sobre o Talibã e o Afeganistão. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar sobre a sua ida para o Afeganistão que você contou. Nesse programa, eu pude contar essa experiência, então, eu participei mais. Mas, por exemplo, o Pondé, ele tem uma formação incrível, ele é filósofo, ele é essencial social, ele tem uma formação também psicanalítica, e daí ele tem um domínio muito grande sobre muitos assuntos. E daí, nesse caso, eu aproveito do conhecimento dele e tento um pouco traduzir isso para o espectador. Mas, quando o programa tem temas que estão mais próximos do que eu conheço, daí a minha participação aumenta. Como foi no caso desse último que foi ao ar, que foi um programa sobre a situação do Afeganistão que eu conheci como repórter. Quer dizer, não tem a pergunta e a resposta tudo combinadinho já? A coisa vai fluindo? A discussão vai fluindo? É? Não, não tem nada de combinadinho, não. Inclusive, o Pondé adora me colocar em situações constrangedoras delicadas e daí eu devolvo na mesma moeda às vezes. Então, não tem nada de combinadinho. Eu só vou pedir, se eu posso te explorar mais uns três minutinhos, eu sei que você tem a tua família aí, mas eu queria que você contasse isso. Você foi ao Afeganistão em 2010, né? Você viu Homem Bomba, você usou Burka, eu vi a sua descrição. Você está com uma sensação de déjà-vu quando você olha para a televisão e vê tudo aquilo? como é que foi a sua ida para Cabu? O que você fez? Então, é uma pena mesmo essa sensação de déjà-vu que você fala. Eu acho que eles estão experimentando agora e não devem estar acreditando, né? Porque, quando eu fui, o Talibã já tinha caído do poder, mas a presença dele era muito forte nas ruas. Ele tinha deixado o poder, mas ele continuava agindo e tentando minar o governo que estava no poder. Então, por exemplo, havia muitos atentados, a bomba ainda, Homens Bomba, as marcas desses atentados, as marcas da guerra estavam por todo canto. E você via que as pessoas agiam como se o Talibã ainda estivesse no poder, né? As pessoas, as mulheres, por exemplo, continuavam não saindo das ruas. Quando saiam as ruas, só usavam burca. As embaixadas, os prédios públicos continuavam lá cheios de sacos de areia, com medo de atentados à bomba. O hotel que eu fiquei tinha, como é que fala? Aqueles sujeitos que ficam lá em cima do teto lá com... Franco-atiradores? Franco-atiradores. não é exatamente isso. Snipers? Snipers, é. O hotel tinha snipers no teto para abater qualquer ameaça. Era um país muito, muito tenso ainda. E isso nove anos depois da queda do Talibã. E daí passaram-se outros tantos anos e eu imagino que o clima tem arrefecido um pouco, né? e agora tudo isso volta dessa maneira tão violenta e imagino que aquele medo lá não era... Na verdade, nunca deixou o Afeganistão. Então, agora ele simplesmente conquistou o que o restante do país, mas ele nunca deixou a Afeganistão. Foi uma cobertura bastante tensa, bastante tensa. E essa experiência de... de ver as mulheres, por exemplo, como eu falei lá, é uma coisa, um país muito mal educado no sentido da formação, da educação e eu fiquei muito impressionada com a falta de consciência que as pessoas tinham do próprio sofrimento, inclusive, né? Porque, imagina você, um país que já estava em guerra havia 20 anos, primeiro com a União Soviética, depois com o próprio Talibã, e que as mulheres, elas tocavam fogo, se auto-emolavam, eu contei isso no programa, foi uma das matérias que eu fiz lá. Tinha uma epidemia de mulheres que tocavam fogo em si próprias, jogando querosene de cozinha e daí acendendo fósforo. E daí eu entrevistei várias delas e elas, eu imaginava que elas fossem, enfim, dizer que elas fizeram aquilo por causa da vida miserável que elas levavam, né? Da vida da opressão do governo, da ameaça do Talibã e de viver num país que está 20 anos em guerra, mas o que elas disseram eram coisas banais, né? Eu toquei fogo porque a minha cunhada brigou comigo, eu tentei me matar porque a minha sogra não gostou da comida que eu fiz. Então, você vê que era lá você como psiquiatra deve entender isso muito melhor, né? Era um sofrimento que não conseguia nem se traduzir em palavras, as pessoas nem percebiam quanto sofriam, mas chegavam a esse ponto. Essa sua visita lá devia ter virado um livro, Thaís. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, é. Eu vou deixar você, agora com a tua família, você foi muito generosa, então, eu queria te agradecer, eu devo ter deixado de fazer um monte de perguntas que são relevantes nesse momento, mas eu queria te agradecer muito e dizer que você, obviamente, ensinou pra nós um monte de coisas. Não sei se você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você acha relevante nesse momento. Eu só queria dizer que você foi um ótimo entrevistador, você não tinha um livro nenhum, foi um prazer conversar com você e estou à disposição sempre que você quiser. Muito, muito, muito obrigado, muito gentil sempre, Thaís, muito obrigado. Um beijo, uma boa noite. Tchau, Tati. Um beijo pra você.